Música Vou no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinha eu falo que sou MC o maluquinho Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de bus que é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os praia É fogar nos botar de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tô Eu tô no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Se bora que eu pina grande E o riadãozinho da caixa Está pizinho Ramon no beat Quando o beijo tem vida louca Tô de muletom e touca Acabou meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deus salve nas novinha Se tromba com os coxinhas Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito, mais espírito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce e o cabe, contra o estádio Depois quer passar na mídia, como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra, é fuga Nos bota de miota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Eu tô no meio que tal E o riapãozinho da cachoeira Vem capim na grana, vem capim na grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no que quiser E o riapãozinho da cachoeira